Grande, seu Lupércio! Grande? Tá querendo alguma coisa? Claro que não, gente. Só vim aqui avisar você que a Violeta, a dívida dela, não tem nada com isso. Então, descomplica isso daí, porque o senhor atrasa e ela não paga nunca. Não tenho nada com isso, tá? Isso aí é um problema que você tem que resolver com a arroedora. Mas vocês dois não eram grandes amigos? Éramos. Isso aí foi uma fase ruim da minha vida. Inclusive, eu já me precavi dela ali, botei toda uma cerca elétrica ali. Se quiser, até bota aqui na sua frente também, tá? Pra evitar que a ratazana entre na sua casa e roube as suas coisas. E o senhor faria isso assim de graça, sem ganhar nada? Nada, em troca. Você acha que ia pedir alguma coisa em troca? É. Só assina aqui pra mim rapidinho e bota essa camisa aqui, ó. Que é da minha campanha pra tirar a Violeta da Vila. Ah, que bom. Assina aqui pra mim, por favor. Cadê a caneta? Ah, faz assim, viado. Isso, pronto. Maravilha. Ô, Zé, deixa eu te falar. Tá de bobeira? Vou de bobeira. Se eu te pagar, você... Você vota em Violeta pra tirar lá da Vila? Aquela caloteira? É. Passo de graça. Adorei. Cara, olha, você, Violeta, você é o demônio em pessoa. Sua ridícula. Isso é pela fofoca com o seu lupécio e pela algazarra que você foi fazendo a minha coisa. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Ai! Ai, eu tô passando mal. Riqui. A Violeta me bateu, eu tô... Ai, Riqui, a Violeta te bateu. Ela me deu dó se eu caí. Ai, Violeta! Riqui, Riqui. Que isso? Ele tá mentindo. Não tá vendo que ele tá mentindo, garoto. Ô, Riqui, vai, vem comigo. Respira, vai, respira. Aí, ó. Olha como é que a pessoa respira. Ninguém respira assim. Ele deve tá com algum problema. Olha a cara dele. Olha, chama o Samu, chama qualquer coisa. Ei, Riqui, Riqui, fica calmo. Vamos tentar levantar com calma. Vamos. Dá muita dor. Ai, viu o que você fez com ele? Ai, Violeta, de verdade. Olha só o que você fez. Você podia ter causado uma morte aqui. Você sabe se o Riqui... Você sabe se o Riqui tem algum problema cardíaco? Porque às vezes, ó... Ai... Viu? É problema intestinal. Você não sabe reconhecer isso. De verdade, Violeta. Eu estou decepcionado com a sua... Tá aqui, ó. No peito. Pegando no mamilo dele, garoto. Não tá pegando... Não é o mamilo. É aqui no peito. Tá doendo. Violeta, de verdade. Eu estou decepcionado com você. Tá aqui fazendo o Michael Jackson, garoto. A coluna tá toda ferrada. Olha o que você fez com ele, cara. Na Violeta, se você... Dançando samba, joca, que ele tá. Que samba. Ó, dor de viado. Tá vendo? Não consegue... Violeta é o seguinte. Você entrou numa guerra, mas lute como uma mulher. Lute com honestidade. Não faça isso com ele, tá bom? Eu estou decepcionado com você. Ai... Riqui. Eu preciso que você vote em mim. Claro, eu faço qualquer coisa. A Violeta não tá bem. Ela tá agredindo as pessoas. Não, é um perigo pra nossa fila. Eu vou assinar assim. Ai, toma a camisa. Ah, obrigado. Peguei no seu tamanho. Tá. Bota aqui. Assina aqui pra mim. Time... Time Rick? É, pra tirar essa menina da vila, ajudar a gente. Vou, claro. Me dá uma caneta, por favor. Faz assim, viado. Assinei pra você, vai. E você, Violeta, vê se amadurece. Com licença. Tá pensando que é só você que é malandra? Você vai ver se eu não vou... Todo mundo vai tirar você daqui dessa vila. Quem tá a teu favor? Hã? Que a? Todo mundo está a meu favor. Não tem ninguém a seu favor. O Emílio tá do meu lado, Zaluê também.